Marizé? É você mesmo, Marizé? Adivinha quem é? Ah, não, papai, deixa eu falar com ela. Não, não, primeiro eu vou... Não, não, pera, pera, vamos pôr a arte aqui. Primeiro, os mais velhos, aqui. Oh, minha princesinha. Calma, tá morrendo de saudade de você. Ah, como é que é? Gente, ela disse que tá no hotel super bacana. Mas desgruda, desgruda daqui, parece um gavapato, vai, vai. Ah, não, ah, ah, você fala aqui. Não, você tá precisando de alguma coisa? Você fala, fala aqui como é que é. Gente, ela tá no hotel com piscina e num quarto sozinha com a Madalena. Ai, que máximo! Escuta aqui, já falei pra você que é feio ficar escutando a conversa dos outros, ah? Ah, sim, princesinha. Ah, não, não fica magoada. Daqui a pouco você já tá aqui comigo. Você volta já, já. É, é, nós estamos aqui te esperando. Como é mesmo? Ih, ela disse que tá adorando. Que eu vou gostar de comprar um monte de presente pra ela. Ah? Sim, então um beijo. Ó, os seus irmãos tão mandando um beijo também. Talvez é! Talvez é! Talvez é! Talvez é! Talvez, talvez! Talvez, talvez! Talvez, talvez, talvez! Talvez, 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 talvez. É, com saudade de você, é. Ah, escuta, vê se dá pra ligar outra vez. Hã? Tá bom. Um beijo. Beijão. Tchau. Gente, ela tá num hotel com piscina. É, com uma galena todinha pra ela. Ah, elas devem estar se divertindo pra caramba. É. Que presente será que o vovô Xixo deu pra ela? Nem que o comandante podia ter deixado ele junto. Agora ela tá lá. Tá se divertindo que a gente tá aqui. Tá aqui o quê? Tá aqui o quê? Tá aqui com esse velho aqui? Que não sabe fazer nada? É isso, é? Gente, vamos parar, né? O papo tá com ciúme já, né? Ciúme por quê, vovô? Cala a boca, vovó! Que ciúme, que ciúme? Quem é que tá com ciúme, hã? Quem? Ciúme porque você quer ganhar presente vovô Xixo também, né? Cala a boca, vovó! Cala a boca, vovó! Queria te ver à toa, à toa De roupa rasgada, assim na boa Por que você não vem me dar um beijo? Não deixe nada agora pra amanhã O mundo gira e só você não vê Assim você só vai parar Então por que ficar tão down, 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 down Então por que ficar tão down, down, down Se você tá tão down, 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 down Alô? É a residência do doutor Xistos Kleiner. Alô? 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 Gozado, viu, Catulo? Você sabe que não é a primeira vez essa semana que o telefone toca, toca e ninguém fala do outro lado da linha? Parece ligação de orelhão. Você sabe aquele barulhinho de telefone público? Mas é assim mesmo, os telefones são todos assim. Todo mundo reclamando. Cai a ligação, não dá linha. Fazer o quê, né, Quitéria? Fazer o quê? Não, uma vez vá lá, duas vezes vá lá, mas três vezes eu tenho impressão que tem alguém do outro lado da linha que quer falar e não consegue, não fala. Tchau. 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 Tchau.